A gente fez uma pergunta, você que é uma mulher empoderada, você é bem resolvida com o seu corpo e com a sua sexualidade? Hoje eu sou, tá? Hoje eu sou muito bem resolvida, mas assim, não foi sempre assim. E eu acho que assim, nós mulheres a gente vive de ciclos, né? Tem dias que a gente não tá se sentindo essas coisas todas, sabe? Tudo bem, assim. Quantas vezes a gente, eu já me olhei no espelho e falei assim, ah, hoje não tá bom pra mim. E tá tudo bem, sabe? E tem dias que a gente tá se sentindo maravilhosa, assim, hoje eu tô com tudo. E sou bem resolvida, muito bem resolvida com o meu corpo, com a minha sexualidade, mas também sei que tem dias. Tem dias que a gente não quer saber de nada, acho que é. Você sempre foi assim, empoderada, bem resolvida com você? Ou você foi se construindo ao longo do tempo? Não, foi uma construção. Foi uma construção. E você, Carolzinha? Construção também, absolutamente. Embora eu tenha convivido muito no meio do carnaval, da escola de samba, das passistas, e elas me empoderaram substancialmente pro meu corpo, então foi um reflexo poderoso. É, porque a gente vê diversos corpos de passista, não é só a passista padrão ali. Tem de tudo, gente. Do Jean, quantos anos você tinha quando você entendeu que dava pra ter prazer com o seu corpo? Eu acho que foi com 17, 18 anos. Pra mim ainda era muito tabu essa coisa do vibrador, essa coisa de se tocar, né, se sentir prazer. Eu tenho 34 anos. Então pra mim no início... Nossa, isso é isso. Não aceita. Maravilhosa. Muito. Quanto, Carol? 30. Meu Deus. Então pra mim, assim, era um tabu. Com uns 11 anos, quando eu dei pro meu primeiro beijo, 11, 12 anos, eu já sabia o que acontecia ali dentro, sabe? Mas eu acho que me tocar e me conhecer e me dar prazer com 17, 18. Carol, qual a importância da gente conhecer o nosso corpo? Fundamental. Porque quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais auto-autorização a gente se dá. Então, perceba, dos 11 ela já sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas às 17 ela se autorizou. É isso. Então tem um caminho, um percurso super natural, super saudável. Você demorou pra essa autorização? Não, eu me autorizei muito rápido. 13 anos já tava autorizadíssima. É, eu também. Nem precisou de autorização externa. Autorizadíssima. É, porque eu acho que quando a gente... Eu, né, que eu comecei a trabalhar muito cedo, pra rua, muito contato com as pessoas, e aí você acha que você já tem uma maturidade, que na verdade você não tem e você começa a despertar olhares pra outras coisas, né? Você desperta o desejo das pessoas e você também desperta o desejo de você em outras pessoas, né? Você tinha receio de perder a virgindade? Não tinha receio, não. E eu, eu, com a pessoa que eu perdi, eu ficava desde os 15 anos. E eu perdi com 18 anos a virgindade. E foi uma coisa que eu, eu planejava, assim, eu tinha ansiedade pelo que ia acontecer, né? Muitas amigas minhas que eu já tinha perdido falavam assim, ó, pode ser que doa, pode ser que seja desconfortável. E eu falava, não, tudo bem. Eu era muito ingênua e inocente, assim, nesse sentido. Mas, ai, foi maravilhoso. A Carol tem uma fala muito importante sobre essa questão de perder a virgindade, né, Carol? E hoje eu quero trazer uma nova, Jojo. Ai, meu Deus. Uma nova, porque eu sempre me incomodei muito com a categoria virgindade, perder a virgindade, porque a gente não perde nada. E é muito, muito machista, muito patriarcal. E aí tem uma estudiosa sexóloga, ela é canadense, que ela fala debut sexual, estreia sexual. Ai, é isso. Eu gostaria muito de compartilhar com a gente que a gente não perdeu nada. A gente não doou nada. A gente estreou sexualmente e eu acho que essa é a categoria mais adequada. Estreio. Olha que gostou. Que empoderador. Você perdeu a virgindade? Não, não. Estreio. 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 Em minha sexualidade, as minhas vontades, que é muito bom, né, quando a gente consegue se expressar, mostrar o que a gente tá sentindo, a gente se sentir preparada. Eu me senti preparada e falei, esse é o momento e vambora, foi do jeito que eu queria.